O caso de Tony Blair? Tony Blair diz que o ocidente tem de parar de pedir desculpas pela guerra no Iraque. O antigo Primeiro-Ministro britânico, depois perante uma comissão de inquérito, admitiu ter prometido apoio a George W. Bush um ano antes de a guerra começar. São novas explicações de Tony Blair sobre a guerra no Iraque. Manifestações de protesto sobre o papel da Grã-Bretanha no conflito ao lado da América de Bush tomaram conta de Londres num dia em que o antigo Primeiro-Ministro volta a depores. Entre os manifestantes há quem considere que Tony Blair deveria ser tido como um criminoso de guerra. Tony Blair admitiu perante o painel que, antes da guerra, já tinha dito a George Bush que podia contar com a Grã-Bretanha. Respondendo ao historiador Martin Gilbert, explicou em que o contexto tomou essa decisão. Você pode nos dizer em que ponto você tomou essa decisão? Claro, os americanos já tinham uma política de mudança de regime. Essa foi uma política, na verdade, articulada pelo Presidente Clinton, passada em 1998. É obviamente vai estar na agenda. Eu sempre ia fazer isso claro, e eu fiz fazer isso claro que nós seríamos de lado de lado de lado com a América. A política foi totalmente clara. A política foi, nós vamos lidar com essa questão. A nossa preferência é lidar com isso através das Nações Unidas, mas não lidar com isso não é uma opção. Tony Blair disse também que está na hora do Ocidente parar de se desculpar pela invasão do Iraque em 2003. Este inquérito começou há 14 meses, logo após a retirada das tropas britânicas do Iraque. Destina-se a registrar as lições que a Grã-Bretanha tirou da guerra. Há um número de áreas onde nós precisamos clarificar o que aconteceu. Nós precisamos encontrar as lições que se aprendem, e para fazer isso, nós precisamos construir uma ação acústica e acústica como possível, e chegar nossas próprias conclusões. A guerra do Iraque começou em março de 2003. A Grã-Bretanha foi o maior aliado da América na ação militar. Vejamos agora para as primeiras páginas dos jornais. Lei-se hoje na manchete do diário de notícias que greve na PJ. Paralisa investigações ao BPN e ao BPP, com os investigadores do crime económico a trabalhar apenas das nove às cinco e meia, já a mandados de busca caducados. O público falou hoje nos milhares de bolseiros do ensino superior que vão ficar sem ajudas este ano. São as novas fórmulas de cálculo. Quanto ao Jornal da Notícias, destaca em manchete que o Estado paga 3,3 milhões pelos tempos de antena. Também atenções centradas na fluência, às urgências na região norte do país. Quanto ao Jornal I, 30 anos de boicracia em Portugal. Não faltam jobs, diz o I, que fala no aumento de contratações durante os períodos de transição de novos governos. Empresa pública aumenta salários. É destaque hoje do Correio da Manhã. Em causa está a E-PAL, que subiu ordenados em 5% para 40 colaboradores. Ponto aos desportivos. Castilho, que está na mira do Benfica, é figura de capa no recorde. Quero jogar com Aymar e Saviola, que diz o avançado colombiano. Já David Luiz está em destaque na bola. em perspetiva de sair do Benfica a Vieira, em Londres, a negociar. A saída para o Chelsea está quase fechada. Já a edição norte do Jornal Jogo faz antevisão, do encontro de mais logo entre o Beira Mar e o Futebol Clube do Porto, com vilas boas. Já analisar a escolha do árbitro, diz que João Ferreira não tem lógica. Como é hábito, ao sábado, Bom Dia Portugal convida uma figura pública para comentar os temas da semana que agora termina. Hoje é a nossa convidada, Gonçalo Amaral, ex-inspector da Polícia Judiciária, o homem que o país ficou a conhecer por ter coordenado as investigações ao desaparecimento de Madeleine McCann. Gonçalo Amaral, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Ora, muitos portugueses conhecem estas condições, mas se calhar poucos saberão que começou os seus estudos pela Engenharia, como é que decidiu inicialmente esta opção? Era uma opção devida, na altura, e estive no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e também no Instituto Superior Técnico. Quando entrego para a Polícia Judiciária estava no Instituto Superior Técnico, entretenho. A atividade de investigador não se compadecia com esse tipo de estudo. E parei, parei durante uns anos, estudava à noite, para me dedicar a tempo inteiro à Polícia Judiciária. Há como alguma amargura que veja umas notícias sobre a Polícia Judiciária. Esta semana foi, podemos lá falar sobre isso. E mais tarde é que retomei, então, a faculdade e fui para Direito. E já... É verdade que ingressou na Administração Pública com 14 anos? Com 14 anos, o tempo todo, a senhora. De facto, quando as combustíveis eram mais baratas e tudo mais, e nós ganhávamos menos, mas também não havia tantos impostos. Hoje em dia, a função pública continua a ser quem paga as serviços todas. Mas, nesse tempo, trabalhávamos muito cedo. A maior parte dos portugueses tinham que trabalhar para estudar e para poder ser alguém a vida, digamos assim. E foi uma ascensão difícil ou complicada até chegar a um posto de chefia na Polícia Judiciária? Foi demorado. Hoje em dia, é mais rápido. Eu recordo-me que, quando concluí a Inspector-Chefe, a Sub-Inspector, eu entrei como um agente, hoje em dia chamam-se de Inspector, mas era a base da Polícia Judiciária, levei 15 anos a concorrer em Inspector-Chefe e quando o concorri, tinha colegas meus com 20 anos de polícia também a concorrer. Hoje em dia, com 7 anos, já se é Inspector-Chefe e poucos anos depois já se é Coordenador. Portanto, há... pode ser uma questão de choques, gera seis, ou conflitos. As pessoas... é diferente, mas há uma perda na Polícia Judiciária há uma perda de... A Polícia Judiciária está a ficar um pouco funcionalizada. A Polícia Judiciária é um órgão, neste momento, é um órgão superior da Polícia Tribunal. A investigação Tribunal é algo aliciente, é único. Um investigador Tribunal tem uma área de autonomia em termos de trabalho, não é uma enga de alpaca de um funcionário que está à Secretaria, não era. Hoje em dia, passa mais tempo à Secretaria a olhar para o computador do que se calhar a trabalhar na rua em certas áreas. E hoje em dia com a necessidade que tem, com a crise que existe e a necessidade tem de vir para a rua para lutar por esses direitos que tem, perderam a rua em termos de informação porque a polícia não se pode tornar administrativa das nove às cinco e meia. E isso não é de acordo com esta direita, já há algum tempo, que até isso vindo a acontecer. No Diário de Notícias falava aí que esta breve está por em causa a investigação ao crime económico em esses casos. Ah, bem assim, o crime económico sempre trabalhou até pelas suas características, pelas próprias características e a forma como se investiga o crime económico. O crime económico será mais fácil investigar no horário de expediente do que, por exemplo, no homicídio. porque nos crimes em que, ou se parte, no caso do homicídio, em que se parte até da análise de uma cena de crime e isso vai reconstruir o que se passou. Para apurar os responsáveis tem que se trabalhar de seguida, não se pode parar e isso continua. Nos crimes como o tráfico de droga tem um lado violento e organizado, as investigações são proactivas, temos que trabalhar ainda antes do acontecimento e temos que acompanhar tudo, reuniões, encontros entre os suspeitos e isso não, eles, como a gente dizia, os bandidos dormem de manhã, não é? Só trabalham à noite. Portanto, quando a polícia só trabalha durante o dia e já não trabalha à noite, portanto, isto está no fim e penso que os colegas que com muito, é com muita dor de certeza que saem, estão nesta luta em termos sindical porque eles acostum da noite e gostam de trabalhar, portanto, mas não há, não há, não estou a ver que estes problemas com o trabalho extraordinário, o pagamento, se resolvam com esta crise. É porque é um ano muito complicado. Fonsal Amaral, só se arrasta há mais de 20 anos, quer dizer, isto não é de agora. Recordo-me que esta questão de ganharmos, em termos de trabalho extraordinário à hora menos que a mulher a dia, já vem, quando a mulher a dia ganhava menos, portanto, já ganham um pouco mais, a dona de casa que sabe, já ganham panguinhos mais de 4 euros à hora, portanto, já há muito tempo que isso é assim e que há muito tempo que os polícias, os investigadores da polícia judiciária pagam para trabalhar. Esta é a oportunidade. Eu gostava de avançar para outro ponto. É impossível a falar de si sem o associar, obviamente, ao caso do desaparecimento de Madeleine McCann, que ainda hoje tem um grande ponto de interrogação em cima. O seu percurso profissional ficou fortemente marcado. Até houve uma decisão inédita no seio da polícia judiciária de o afastar deste caso. hoje está apresentado de funções olhando para o percurso anterior da sua vida. Gostava de não ter esta situação no percurso que já trilhou ou, pelo contrário, orgulha-se disso? Eu penso que o caso médio fez-me olhar para outras realidades e para problemas muito importantes. Problemas que uma área que sempre foi mal tratada na polícia e volto um pouco atrás para ajudar-lhe a isso. Quando nós entramos, quando eu entrei para a polícia se era jovem em 1971 com 22 anos de idade nós queríamos aquilo que hoje em dia não sei se trata tanto assim mas queríamos era investigar homicídios investigar ter droga e investigar ter um organizado e estávamos na adrenalina digamos assim. Essas áreas das crianças dos desaparecimentos de crianças ou de adultos foram sempre áreas maltratadas maltratadas e eu recordo-me o pai de um jovem desaparecido aqui do Porto Jorge Sepulva que dizia que em 1991 quando anunciou o desaparecimento do filho havia um inspetor para investigar os desaparecimentos e dez para furtar o automóvel portanto o automóvel é mais importante do que o Madriano isto continua e esse caso fez-me discutir para essa realidade a realidade das famílias o que é que as famílias essas famílias que os filhos aparecem na aula o que é que as organizações a polícia em si o que é que lhes pode ajudar o que é que elas podem esperar das polícias o que é que elas podem esperar de uma ausência a longo prazo isto não existe nada não há não há nenhum planeamento em termos de investigações não há um planeamento e as pessoas não há e este caso não fez mudar nada em Portugal? não fez não fez mas eu espero que vá fazer porque este é outro problema da polícia judiciária e como órgão superior de polícia criminal deveria ter isso em atenção a polícia judiciária tem por obrigação legal porque está na sua lei orgânica estudar fenómenos detectar os fenómenos criminais e isso não o faz a polícia judiciária continua a reagir como qualquer outra polícia há um acontecimento e reage e não se estudam os fenómenos e não se preparam nesta situação dos desaparecimentos de crianças ou dos desaparecimentos de um adulto é não as pessoas que as pessoas nem sabem a quem se queixar há uma nota informativa da polícia judiciária em 2007 que diz algo como isto a propósito do dia mundial da criança desaparecida bom não se esqueçam que dá uns conselhos úteis aos pais desaparecidos por meio deus e a deus mas não se esqueçam que isto não é crime e está nessa nota informativa portanto não é crime não é investigado como se fosse um crime portanto não há aquela urgência em entregar no fundo posso lhe entender mas tem que ser investigado como crime porque uma deus e desaparece tudo pode ter acontecido mas pode ter acontecido um crime e se não for assim muita coisa se perde com o salário propunha que olhássemos para os temas que marcaram a última semana começando pelo que se passou cá dentro ou em portugal a subida dos combustíveis a venda da dívida pública portuguesa e as iniciativas dos sindicatos contra cortes salariais dominaram a semana durante um dos protestos duas pessoas foram detidas os cortes salariais motivaram o protesto durante o qual foram detidos dois dirigentes sindicais um deles vai responder em tribunal pelo crime de desobediência à autoridade o outro não foi acusado os confrontos tiveram lugar em frente à residência oficial do primeiro-ministro a luta continua a luta continua das 14 providências cautelares que os sindicatos entregaram nos tribunais para travar os cortes nos salários 10 foram indeferidas em relação às restantes a decisão ainda não é conhecida mas isso não vai impedir que os vencimentos do mês de janeiro sejam afetados os sindicatos dizem que não vão desistir e anunciam a interposição de novas providências cautelares um grupo de deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista vai pedir ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre a legalidade dos cortes salariais se o tribunal decidir que a medida aprovada pelo governo é inconstitucional os cortes não podem ser aplicados o preço dos combustíveis atingiu esta semana o valor mais alto de sempre em Portugal a gasolina sem chumbo custa mais do que 1,5 euro por litro enquanto o gás óleo ultrapassa já 1,30 euro cêntimos o governo anunciou que a taxa de desemprego em 2010 deverá ser mais alta do que o previsto o executivo apontava para uma taxa final de 10,6% mas depois de analisar os números do Instituto do Emprego e Formação Profissional admitiu que a previsão vai ser ultrapassada o Estado português colocou 750 milhões de euros de dívida no mercado a nova linha de bilhetes do Tesouro foi colocada a uma taxa de juros que ficou um pouco acima dos 4% a procura dos investidores mais do que triplicou a oferta Gonçalo Amaral acompanhou alguns destes sistemas com particular atenção? Sim, hoje em dia há muitos programas de economia antigamente havia muitos programas de televisão expatrienses agora há muitos programas de economia para alguma razão sim o é portanto há uma de guise e é preciso explicar eu relativamente à despesa pública não sou economista não tenho por hábito nem falar de coisas abordar muito aquilo que não sei acho que nós temos a aprender palavras novas há uma que é o rating que de facto eu gostava que algum economista me explicasse e penso que o povo português também gostava se explica o que é isso de uma empresa de rating se isso é de algum Estado se é de algum governo se são privadas como é que elas subsistem e para que é que servem porque de facto nós quando temos uma casa há uma taxa de juros que já é euro e bordo portanto mas já sabe que de alguma forma é uma coisa oficial aqui parece que são qualquer pessoa faz uma empresa e vai dizendo que este Estado tem esta ou aquela capacidade para pagar mas portanto qual é o interesse disto tudo portanto estamos na mão de privados mandarem países no fundo é o que isso se passa e faz agora 50 anos que que fez um discurso nessa tomada de posse e que dizia aos americanos que não perguntassem o que é que os Estados Unidos o seu país fazia por eles mas o que é que eles podem fazer pelo país e nós portugueses devemos perguntar isso o que é que nós podemos fazer mas para perguntar temos de ser esclarecidos e há muita coisa nesta área da economia que não são esclarecidos apesar dos programas todos da economia que existem mas apesar dessa falta de esclarecimento sente que estas situações ou expressões como rating que andam no ar estão a ter influência direta na vida dos portugueses então no nosso bolso estão de certeza quer dizer nós continuamos a saber isto não é nada de novo quem paga a devisa são aqueles que ganham menos quem paga a devisa é o funcionário público portanto isto não é de agora já é de há anos é do tempo em que eu comecei a trabalhar na função pública havia menos impostos não existiu a IRS o funcionário público pagava só o imposto de selo ou pouco mais em termos de e depois após o 25 começámos a pagar mais impostos aumentaram os ordenados mas começámos a pagar mais impostos não estivessem aumentado os ordenados na altura que não pagávamos impostos é o que vai acontecer agora estão a descontar os tais 5 ou 10% há quem já falo nos 40 e vamos voltar àquele tempo em que o funcionário público não pagava nem se eu ia a IRS não pagava esses impostos estava livre desse impostos se calhar é esse tempo afinal por alguma razão isso era assim e vamos voltar lá a iniciativa dos sindicatos é importante já deveria ter ocorrido noutras situações deveria ter ocorrido quando houve o corte na idade o aumento da reforma e os cortes nas reformas porque o funcionário público como eu já entrei para a polícia ainda há muitos anos e assinei um contrato o Estado em que me reformava com 35 anos de serviço ou 55 de idade houve um dia uma senhora que cortou primeiro cortou logo 10% a doutora Manuela Ferreira Letna no valor da reforma e depois aumentaram as idades disseram discussões questões que deviam ter sido discutidas que os sindicatos deveriam ter tido a estas iniciativas não tiveram e entretanto isto vai continuar agora há aqui uma outra questão que é quem é que vai pagar isto tudo porque é interessante os sindicatos apelarem às pessoas sim senhor e motivarem-nos sensibilizar-nos é preciso ir a tribunal é preciso reclamar é preciso as providências cautelares mas quem vai pagar o sindicato os tribunais podem ficar cheios de ações e o sindicato tem dinheiro é que as pessoas estão a ficar sem dinheiro também portanto isto é é outro encargo portanto isto é uma sua importância estas ações vamos olhar para o que se passou lá fora nestes últimos dias a semana foi dominada pela evolução da situação na Tunísia o primeiro país de Maghreb onde os protestos populares derrubaram ditadores mas foram as cheias na Austrália e as enxurradas no Brasil as imagens mais presentes em todos os jornais só uma semana depois da tragédia começou a chegar ajuda a muitas das localidades isoladas pelas enxurradas no estado do Rio de Janeiro helicópteros militares começaram a entregar água e comida os números oficiais publicados a meio da semana referiam cerca de 750 mortos 200 desaparecidos e 20 mil desalojados as autoridades advertem no entanto para a possibilidade dos números do desastre poderem ser muito maiores arriscando mesmo que podem ter perdido a vida a mais de 2 mil pessoas também da Austrália nos chegaram todos os dias imagens das cheias as maiores inundações dos últimos 60 anos começaram em novembro e não se sabe quando terminam uma vez que o nível das águas continua a subir fizeram pelo menos 32 mortos e 10 desaparecidos dezenas de localidades ficaram submersas dezenas de milhares de casas sem eletricidade no cenário político internacional continua em destaque a revolução de Jasmim na Tunísia apesar da fuga do presidente Ben Ali e da aceitação pelas principais forças políticas de integrar um governo de unidade nacional o povo tunisino continuou nas ruas para exigir uma maior clareza na ruptura com o passado de surpresa com o inesperado regresso de Baby Doc o ditador derrubado em 1986 por uma revolta popular e que esteve 25 anos exilado em França de acordo com o colabulo aos próximos Jean-Claude o valia pretenderia aproveitar-se da crise política para amelar as eleições e candidatar-se à presidência a justiça haitiana não parece nada disposta a permiti-lo já foi acusado de corrupção desvio de fundos e associação criminosa nas organizações de defesa dos direitos humanos quem vê-lo responder pela morte de mais de 60 mil pessoas Gonçalo Amoralo o que é que gostaria de destacar deste conjunto de notícias são todas muito importantes mas gostaria de destacar o problema da Tunísia porque pode até vir a ter reflexos cá em Portugal apesar daqueles problemas que lá existem dos mortos que houve parece que sequer uma revolução já se falou algo parecido ao 25 de abril da Tunísia a Tunísia é um país em termos turísticos muito importante é um país também geopolítico muito importante para a área que ocupa digamos que é um tampão com o Marrocos para o fundamentalismo e está aqui próximo o fundamentalismo e o islam que está aqui próximo de nós mas é uma zona turística uma zona turística que está em crise neste momento e não é nós aproveitarmos do mal dos outros mas vai acontecer vai acontecer que em termos turísticos haja outros destinos que se vão aproveitar e o que eu daqui o apelo é que não estou a dizer que continue a violência não desejo isso lá na Tunísia mas que o Algarve se prepare para ser um desses destinos alternativos e que saiba vender esse produto Portugal saiba vender agora porque estamos nesta área que é importante é importante para a indústria do turismo para o Algarve porque não pode haver só mais notícias de falta de segurança no Algarve e tem que saber vender esse destino infelizmente é assim que isto acontece é quase que o mal dos uns mal dos uns podemos nós bem mas é assim que as coisas se colocam eu penso que o Algarve tem que se preparar então para já é um pouco tarde os destinos já estão vendidos a quase todos neste momento mas ainda é tempo de fazer alguma campanha para o turismo Algarve e os portugueses em vez de irem para a Tunísia que eu muitos vão para o Algarve Gonçalo Maral resta-nos ainda o desporto uma semana também com assuntos variados Carlos Queiroz no Tribunal Arbitral do Desporto a troca de palavras entre Mourinho e Jorge Valdano e a Taça da Liga temas que marcaram a semana desportiva Os três grandes somaram vitórias na Taça da Liga o Porto com poucas possibilidades de seguir em frente na prova recebeu e bateu o Beramar por 3-0 as duas equipas voltam a jogar este sábado em Aveiro para o campeonato o Benfica derrotou o Olhanense por 3-2 e ficou perto de garantir um lugar nas meias finais a equipa de Jesus até esteve a vencer por 2-0 mas só conseguiu o triunfo pela margem mínima o Sporting respondeu com atitude a uma semana conturbada em Alvalá derrotou o Benfica por 4-0 e tem praticamente garantido o apuramento para as meias finais da prova está escolhida a data para as eleições no Sporting vai ser a 26 de Março os órgãos sociais vão formalizar a renúncia ao mandato no próximo dia 14 de Fevereiro mas continuam em função até a data do ato eleitoral Carlos Queiroz admitiu na quarta-feira no Tribunal Arbitral do Desporto ter insultado os médicos do controlo anti-dupagem Queiroz sublinhou que foi vítima de uma cabala montada para o despedirem Mourinho é adepto fervoroso de alguma modalidade desportiva ou pelo menos do futebol não lhe vou dizer qual é o meu clube mas alguns sabem se ler os meus livros sabem qual é o meu clube eu estas questões por exemplo do Queiroz penso que a justiça desportiva a funcionar a minha opinião pessoal e não como especialista de futebol foi uma má escolha quando se foi escolhido para treinador para selecionador foi feita assinou um contrato soube incumprimento ou não de uma parte portanto agora é discutir o que é isto o erro foi ter contratado Queiroz como selecionador conto a mim mas veja que assinou o contrato e o contrato veio entre pessoas de bem portanto agora vamos ver quem é que tem razão e se vai funcionar contra o Mourinho Mourinho não dá ponto a ser não não é? portanto ou eu só quero só quero um jogador e está a fazer esta pressão toda sobre o Jorge Valdão ou então algo mais se poderá por aí estar a passar mas não penso que vão subir agora o Orná nem depois no final de junho portanto terá ainda que ganhar muito algo no Real Madrid que ainda não ganhou portanto aí terá que demonstrar isso e quanto à a taça da Liga foi uma coisa normalíssima portanto os clubes tinham que ganhar ganharam e foi no fundo foram estranhas entregaráveis durante esta semana porque aqueles que gostam de futebol não tiveram a ver novelas e portanto eram um pouco afastados da Liga não posso deixar ir embora sem lhe pedir uma sugestão como fazemos aos nossos convidados olha a sugestão era para amanhã domingo que é dia de eleições que as pessoas votassem fossem votar que exercessem esta única quase única forma de participar na democracia e depois que aproveitasse o dia para passear com a família para estarem com a família porque penso que a família está em triste é um dos valores que está em triste a sociedade está muito individualista pensa-se muito no indivíduo e não na família e temos que esperar depois pelos resultados eleitorais e que tenham um serão agradável e um bom dia domingo em família depois do voto foi um prazer recebê-lo aqui no Partido de Portugal um bom fim de semana